Então, hoje eu queria propor um exercício para vocês, então a gente vai fazer uma meditação guiada, depois a gente vai repousar um pouquinho, depois que a gente fizer um pouquinho desse silêncio E aí depois, no final, eu queria propor um exercício, que é a gente sentir um pouquinho, treinar um pouquinho, se familiarizar com essa questão do relaxamento Eu tenho pensado muito nesses dias sobre o controle e o relaxamento Então, eu já entendi que eu sou uma pessoa hiper-mega-controlativa, que a todo momento eu quero ficar assim, 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 assim Eu não sei se alguém se identifica também Queria que fosse só eu, porque aí era mais fácil, né? Se as pessoas fossem só eu no mundo, fossem controlando Então, a gente tem essa falsa impressão de que a gente está no controle das coisas Então, por mais que a gente saiba que tem impermanência Que o Maharaja está sempre aí dando rasteira da gente, para mostrar que a gente não está no controle Como uma boa parte do tempo, a gente planeja o nosso dia, planeja a nossa semana Falar, então é isso, então, não agora que está na quarentena, né? Mas quando não estava na quarentena Ah, então, tal hora eu saio de casa para ir trabalhar Tal hora eu paro, vou almoçar Tal hora, mais ou menos, é hora de fechar a lojinha e voltar para casa, né? Então, a gente tem um pouco essa ilusão, né? Essa delusão de que Então, tem uma parte da vida que a gente consegue controlar, né? Mas é super ilusório, né? Então, eu tenho pensado muito nessa questão do controle E do relaxamento, assim Então, principalmente quando a gente quer controlar demais Assim, quando a gente, por exemplo Quando a gente quer muito uma coisa A gente está fixado numa coisa A gente fala, não tem uma ideia Ou, enfim, ou passa um ser faiscante A gente está fixado Ou tem uma ideia para um projeto E a gente fica fixado naquilo Só consegue pensar naquilo, né? Prestem atenção Quando a gente está muito fixado A gente, essa questão do controle Da gente querer controlar tudo Para fazer aquilo E por um caminho que vai, entre aspas, dar certo Onde dar certo é A gente chegar nesse objetivo que a gente está querendo A gente se apega mais ao controle Quando, na verdade A gente vê que Se a gente relaxar A coisa vai acontecer de uma maneira Melhor, vamos dizer assim, né? Então, é um pouco isso Que eu queria que a gente Que a minha proposta Para a gente treinar, sabe? De Por mais que a gente esteja apegado E querendo controlar Treinar essa coisa de Ah, então relaxa Então relaxa Então relaxa Que é uma coisa assim Por que o relaxamento é importante, né? Porque, principalmente Quando a gente Principalmente não Mas quando a gente está nesse estado De que a gente está muito apegado E que é muito uma coisa O que que acontece? Se a gente vai por esse caminho Do apego e do controle E dá certo, né? E a gente consegue Aquilo que a gente queria A gente vai ficar super feliz e tal, né? A gente vai achar que deu tudo certo Que a gente fez os esforços Na direção correta e tal Agora, pense Se não dá certo, digamos assim Ou seja, se não sai Se vai totalmente para um lugar diferente Daquele lugar que você não queria Ou se não dá exatamente certo Do jeito que você imaginou Ou seja, o pacote completo Dá certo, mas mais ou menos Você não fica tão satisfeito Porque você acha que Eu queria também mais isso Mais isso, mais isso Mas não aconteceu, né? Então, aí você já Fica meio murcho, assim, né? Então, aí peça atenção Quando não dá certo Ou não dá tão certo Você já, né? Já falar Tipo Me esforcei tanto E, né? Não consegui o que eu queria e tal Agora Se a gente Fizer esse exercício Do relaxamento Cada vez mais A gente vai perceber Que Não importa O que vai acontecer Mas a gente vai estar Relativamente tranquilo Dentro desse lugar Ou seja Não é que a gente Não vai ter expectativa Ou vai ficar totalmente Morno e apático E frio A gente não vai virar Um bloco de gelo Achando Ah, então é só eu não querer nada Não é esse o ponto, né? Não querer nada Não é o ponto E não A gente pode gostar Ou não gostar Mas a questão toda Entre não gostar e não gostar É o apego que a gente tem Porque o apego O apego A fixação Ele traz sofrimento Por quê? Porque se eu quero muito uma coisa Quando eu conseguir Eu vou ficar feliz Agora Pensa no contrário Se eu não conseguir Se eu não conseguir Se eu ficar ok Vai ser bom Vá Agora Se eu não conseguir Se eu quiser pular da janela Porque eu tô achando Que Ah, não consegui E agora eu vou ser Uma pessoa super infeliz E agora eu tô sofrendo Feito um Um cão sarnento Aí não vai ser bom, né? Por isso Que esse treino Da gente se desprender Da gente relaxar É importante Porque eu acho Que esse treino Ele ajuda a gente É A não ficar Tão arrastado Por esses extremos, né? Ok, assim A gente vai fazer os esforços A gente vai Tentar conduzir Do jeito que a gente achar Mais adequado Porém Sempre com Com um pano de fundo Atrás De que Por mais que a gente Tente Dar o nosso melhor Talvez não dê certo Lá na frente Talvez não saia Como a gente quer E tudo bem Tudo bem Não sair como a gente quer Tudo bem Até a gente ficar triste A gente ficar decepcionado A gente fala Puxa Por que que não foi assim Agora Sofrer Um sofrimento Terrível Porque não aconteceu Dentro do nosso controle Dentro das nossas expectativas Aí faz muito mal Pra gente mesmo Quer dizer Claro que a gente é livre Pra Também querer Seguir esse caminho Mas eu imagino Que se a gente Tá aqui Numa quarentena Num domingo À 10 e 15 da manhã É porque minimamente A gente já percebeu Que a gente nunca é isso Né? Então por isso Que eu acho Que é um exercício Que pode ajudar Sabe? Então é isso Eu já pagarelei demais Então Ah, eu vou ler um textinho Aqui antes da gente começar Que tem a ver com isso Chama Desprender-se Outro método poderoso É cortar os laços Que normalmente Nos prendem Sempre que sentir Que há algo Que você realmente Precisa pôr as mãos Ou algo Que não suportaria Perder Apenas tente Se desprender Solte Em vez de agarrar Desprender-se É saudável E curativo Em vez de se agarrar A todo tipo De ideias Sobre o que é preciso Para ser feliz Apenas se desprenda Seja generoso Tente soltar agora Neste exato momento Os benefícios Se revelam De imediato Então logo Abrimos mão Das coisas Pelas quais Ansiamos E as libertamos Sem nos apegarmos A nada Vivenciamos Verdadeira liberdade E alegria Sem qualquer intervenção Da nossa parte Chokimi Marim Poché No livro Tristeza, amor E abertura O caminho budista Da alegria Então Eu vou pedir Para vocês Já pensarem Numa situação Bem arrastativa Que pega vocês E arrasta Feito boneca Louca No chão Pelos cabelos Para a gente trabalhar Lá no final Tá bom? E é isso A gente sempre tem Os dois extremos O sofrimento E a felicidade Quando a gente Está em sofrimento É mais fácil É mais fácil A gente Querer se livrar Daquilo Porque aquilo Está incomodando Então De um jeito Ou de outro A gente vai procurar Fazer alguma coisa Para dar uma aliviada Daquele sofrimento Porque ninguém Quer sofrer Agora Quando a gente Está agarrado A alguma coisa Que nos traz felicidade É muito mais Desafiador Porque o gostosinho Ninguém quer Abrir mão Ninguém quer Abrir mão Do gostosinho Do prazer Por isso que eu acho Bonito É isso que ele fala Que ela fala Aqui Que é É isso Quando a gente Tem apego Quanto mais A gente quiser Agarrar Para se certificar De que essa Fonte Da nossa felicidade Vai estar sempre Com a gente Mais distante A gente vai ficando Dessa felicidade Então Por isso que eles falam Que Você deixar O outro Livre Você deixar A fonte Da sua felicidade Livre É o melhor caminho Por quê? Porque Se eu deixo A minha mão aberta E falo Passarinho Passarinho Você Eu gosto Muito da sua companhia Gosto Que você Fique cantando Aqui pra mim Agora Se eu quiser Prender o passarinho Na gaiola Talvez ele fique Tão triste Que ele Nunca mais Consiga cantar Agora Se eu falar Pra ele Passarinho Eu gosto Muito da sua Companhia Eu Aprecio Os momentos Que a gente Passa junto Mas eu entendo Que você É um ser Livre Então Tá aqui a janela Não tem gaiola Se você quiser Você pode ficar Se você quiser Você pode ir Se você quiser Você pode ir Não voltar nunca mais Se você quiser Você pode ir E pode voltar Tenha uma liberdade E o que acontece Geralmente Quando a gente Consegue Fornecer Essa liberdade E a coisa volta É porque realmente Ela Ela tem uma conexão Ela sentiu Tem esse espaço De liberdade De troca E de não Não posse Porque o que a gente Faz Quando a gente Quer muito Uma coisa A gente Quer aprisionar Por quê? Porque a gente Tem apego Porque aquilo Traz felicidade A gente quer felicidade A gente não quer Sofrer Então a nossa mente Doida por estabilidade Ela pensa Se eu prender Eu vou ser feliz Pra sempre Porque a fonte Da minha felicidade Tá aqui Só que a gente Se esquece Que é uma felicidade Condicionada Porque é uma Alguma coisa Que está externa Então quanto mais A gente conseguir Repousar E refletir E for ficando Íntimo E entendendo Que quanto mais A gente deixa Os espaços Abertos e livres Mais A gente vai ter Relações Verdadeiras E significativas Pra nós E pros outros Acho que a gente consegue Ir fazendo esse trabalho Pouco a pouco Sabe? E soltando Esse hábito Que todo mundo tem Na verdade Não é que está errado Ou que ensinaram A gente errado Ou que a gente Aprendeu errado Ou que a gente É um monstro Que quer aprisionar Todo mundo Não é Né? Eu acho que Que todo mundo Enfim É assim Então o que a gente faz? A gente na verdade A gente olha pra isso Entende Que está assim Mas entende também Que tem um outro caminho E que a gente pode Ir Se exercitando Nesse outro caminho Tá bom? Então é isso Vamos lá É isso Então Encontre em uma posição Confortável Pode ser sentado No chão Pode ser sentado Numa cadeira Que seja Relativamente firme As costas Livres Desencostadas Do espaldar Da cadeira Ou da parede Coloque a sua coluna O seu tronco Mais ereto Que você conseguir Imagine a sua coluna Como uma pilha Como uma pilha de moedinhas De ouro Você pode imaginar também Um fio Um fio invisível Bem no topo Da sua cabeça Puxando 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 todo o seu tronco Os olhos Os olhos ficam abertos Olhando na linha Do horizonte A 90 graus Ou semicerrados Em um ângulo De um ângulo De 45 graus A ponta do queixo Leve ligeiramente Em relação ao peito Em direção ao peito E sinta A sua cervical Se alongando Distensionando Toda essa área Então agora Perceba A sua estabilidade A base Do seu corpo Firmemente Apoiada Como se Deitasse raízes E se enraizasse Firmemente No solo Então Desfrute Por alguns momentos Dessa sensação De estabilidade De imobilidade E de quietude Sinta-se Como uma montanha Serena Pacífica Uma montanha Que não tem aonde ir Portanto Ela não tem pressa Ela não tem ansiedade Não tem o ontem E não tem o amanhã Ela simplesmente Se deixa existir No presente Não tem o amanhã Não tem o amanhã E não tem o amanhã Relaxem todo o esforço desnecessário para se manter nessa posição e gentilmente vá focando a sua atenção na sua respiração. No primeiro momento, simplesmente observe a sua respiração sem interferir. Um ato tão corriqueiro que mal percebemos o que fazemos o tempo todo, na vigília ou no sono, a nossa respiração está sempre presente. Ela é imperceptível muitas vezes, porém absolutamente vital. Então agora, passem a focar mais ativamente na sua respiração, procurando fazer respirações longas, inspirando profundo e expirando devagar. E vamos, nesse nosso exercício de silêncio, de meditação, fazer como se fôssemos arqueólogos pesquisando o processo da respiração. Como ela se dá? O que acontece dentro do nosso corpo? Que sensações temos? Simplesmente nos deixamos pesquisar e ficar íntimos da nossa respiração. Apenas isso. Então seguimos, sem silêncio, pelos próximos minutos, cada um fazendo a sua pesquisa, relaxados, sem pressa. Tchau. 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 Lentamente, sem trancos, sem impulsos, solte a respiração, abra. O seu foco. Deixe a respiração livre. Procure perceber o espaço interno que se abriu em você após alguns minutinhos de silêncio. Então conecte-se com esse espaço interno e simplesmente procure repousar nele. Relaxe. Tchau. 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 Acabamos que ficamos num estado de suspensão, como se estivéssemos flutuando em um lago de águas muito, extremamente cristalinas. Estamos imóveis, flutuando nesse lago, perfeitamente parados. Vemos os peixes nadando, ouvimos o vento que bate nas ruas das árvores ao redor, vemos as algas tremulando. Mas estamos parados, estamos completamente imóveis, mas igualmente atentos. Podemos perceber qualquer mínimo estímulo externo que aconteça. Porém, parece que eles não têm tanto poder de nos arrastar como antes. Nesse estado de suspensão, temos a impressão de que podemos ficar aí por um tempo indeterminado. Então, esse lugar é o nosso refúgio interno, que está incessantemente presente e disponível a nós. Mas que quando estamos muito tomados por emoções perturbadoras, não conseguimos localizá-los. Localizá-los, mas ele está sempre presente e disponível para nós. Quando conseguimos fazer um pouco de silêncio, acalmar um pouco a nossa mente e as nossas emoções, começamos a perceber a presença desse refúgio interno. Então, a meditação formal nos ajuda a isso, a nos familiarizarmos com esse lugar. Então, agora, visualizem no centro de seu tórax uma clareira infinitamente ampla e luminosa. Essa clareira é o seu refúgio interno, um lugar de conforto, de acolhimento, de serenidade, de quietude, de paz. Um lugar onde você pode se recolher, se acomodar, contemplar, refletir. E se sentir protegido e acolhido. Então, caminhe para o centro da sua clareira. Sente-se no centro dessa mandala. Sinta os raios dourados do sol, banhando a sua fronte, os seus cabelos e todo o seu corpo. Sinta o calor do sol te aquecendo, te confortando. Inspire profundo. E agora, traga à sua mente aquela imagem que você escolheu, aquela situação que você escolheu, ou aquele ser que você escolheu, que exerce um forte poder de atração sobre você e sobre o qual você tem ímpetos de querer controlar para que as coisas saiam da maneira que você deseja. Então, tragam essa situação ou esse ser para junto de vocês. convidem essa situação ou esse ser para se sentar com você no centro da sua mandala. Vocês ficam frente a frente, olhos nos olhos. E agora, vamos praticar o relaxamento. Olhe profundamente para essa situação ou esse ser e perceba quais sensações surgem em você. Cada sensação que surgir, procure fazer esse exercício de soltar, de relaxar, de deixar ir. Se isso for extremamente perturbador, simplesmente siga inspirando e expirando. Porém, faça isso na presença desse ser ou dessa situação. Evite ao máximo ceder à tentação de querer se livrar o mais rápido possível desse ser ou dessa situação para acessar essa aflição, esse desconforto no seu peito. São apenas alguns segundos, alguns minutos. Não vai acontecer nada de terrível. Então, procure ficar apenas alguns minutos olhando profundamente para isso. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando. E relaxando. Você pode aproveitar o momento da expiração para relaxar cada vez um pouquinho mais. Não tem importância. Não tem importância se você se perceber continuamente tenso, mas siga praticando. Toda vez que se sentir, que se notar tenso, relaxe. Solte. Sentir. Deixeu. Desci. Obrigado. 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 Lentamente vamos voltando, se possível, agradecemos referentemente a esse ser ou essa situação, pela oportunidade dessa prática. E deixamos que ele se vá, ainda repousados no relaxamento. Vemos ele indo, mas não nos sentimos tão aprisionados ao seu poder de nos arrastar. Então, inspirem mais uma vez profundamente e soltem todo o ar. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos os seres, sem exceção, e que possamos todos juntos nos tornar o caminho iluminado. Obrigado. 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 Obrigado.